Uma nova cidade na cidade. Essa era a frase usada pelos idealizadores do bairro Urbanova, na Zona Oeste de São José dos Campos, na década de 1970. A construção do bairro é cheia de curiosidades, detalhes que vieram de fora, lá do Japão. Nessa história, um personagem foi destaque, Shishima Rifumi. O nome está estampado na principal avenida do bairro. Ele, assim como os outros investidores, deram início a esse empreendimento. Então, em 1975, eles contrataram o escritório do Jorge Winhai, que era um famoso arquiteto naquela época, naqueles anos. E ele fez esse primeiro projeto para o bairro, que começou realmente a ter essa ideia de vender esses losses, de separar esse local. Então, você tem um início, então, uma ideia de ter comércios, de ter casas, de ter hospitais, cemitérios. Então, você tem todo um projeto que foi criado para esse bairro, para essa região da cidade, que eles esperavam que fosse uma cidade, uma cidade sustentável, autossustentável. E tudo isso começou com esses investidores. Mas será que quem mora no bairro conhece quem foi Shishima Rifumi? Eu não tenho certeza direito, mas, pelo que eu sei, o Urbanova foi descoberto por japoneses. Eles investiram aqui no espaço por ser uma área mais reservada, que eles acharam que ia ser muito promissora para construir comércios e lotes de que a galera vai morar. Mesmo quem não conhece a história do bairro, concorda que a proposta de criar uma cidade dentro da cidade funcionou. Eu achei muito bonito, parece uma cidade aqui. A Maria pesquisou a fundo toda a história do bairro e a relação do Urbanova com Shishima Rifumi. Segundo ela, Shishima nasceu na cidade de Fukuoka, em 1881. Dono de um banco e visionário, viu no Brasil a oportunidade de deixar um legado imobiliário. Foi assim que o grande terreno que iria virar no futuro, o bairro Urbanova, chamou a atenção do japonês. A principal via do bairro Urbanova leva o nome de Shishima Rifumi, fundador do maior banco privado do Japão. Em 1973, a empresa japonesa adquiriu a área para transformar em uma nova cidade. Dois anos depois, Shishima faleceu e nunca esteve no Brasil. Por isso, os registros sobre o empresário são poucos. O andamento das obras ficou por conta do filho, Tissu Casa Shishima. E na década de 1980, o loteamento foi inaugurado. Então, depois que o Shishima Rifumi faleceu, provavelmente nos anos 1975, quando eles encomendaram esse novo projeto urbano, ele veio a falecer. E o filho dele assumiu a liderança do banco. Então, você também tem essa ação dele aqui no bairro. Ele também fez parte dessas negociações. E, com certeza, ele esteve muito mais envolvido do que o pai nessa parte de planejamento do bairro. Porque ele veio a falecer só em 2015. Então, ele provavelmente teve alguma ideia de como o bairro veio a ficar depois. Anos depois, em 25 de abril de 1990, o então prefeito de São José, Pedro Ives, por meio de um decreto de lei, homenageou Shishima Rifumi e deu o nome à avenida que antes chamava C1 e C2. Ele é uma das pessoas que, apesar de não ter a nacionalidade brasileira, ele foi uma pessoa que deu início a esses investimentos. Então, ele é acreditado, ele é relembrado por conta disso, por ter criado esse banco, por ter sido a pessoa que realmente deu início a essas negociações, a esse investimento aqui na Zona Oeste. Além da avenida, Shishima também recebeu outra homenagem. A Praça da Rotatória Principal do Urbanova leva o nome do município de origem do bancário. Desde a inauguração, Urbanova cresceu sem parar. Antes, o que era uma região de mata, agora abriga grandes condomínios de luxo, apartamentos, uma universidade, escolas e hospital. Na época que ainda estavam os investidores japoneses, você tem a doação de uma série de pedaços de terra aqui, porque se esperava que com a instalação desses equipamentos, chamasse mais atenção para o bairro. Então, você tem a instalação da universidade, de alguns hospitais, de algumas escolas aqui, que começou a chamar atenção para casais, principalmente, pessoas que estavam formando famílias, que aqui o local era muito barato naquela época. Então, várias pessoas compraram o terreno aqui sem nem ter ideia do que se tornaria o bairro, que hoje é um bairro totalmente de alto padrão, muito diferente do que era esperado pelo Jorge Wynhaia. E quem passa pelo bairro diariamente confirma o desenvolvimento do local. Um bairro de destaque, que nasceu com um projeto inovador, responsável por fazer Urbanova ser o que ele é hoje. Agora, nesse momento, está dando bastante certo. Tem bastante investidor vindo de fora, bastante mercado, padarias novas, farmácias, pet shops, inclusive bares e tudo mais. Então, eu acho que a ideia do Urbanova, no momento, está crescendo bastante. Já moro aqui em torno de uns 12 a 13 anos. E de uns 5 aninhos para cá, vem evoluindo bastante o bairro. Questão de segurança é um bairro muito seguro também. Não tem dor de cabeça, temos a faculdade, Univap. Não tem dor de cabeça, não tem dor de cabeça,